Fala, grande líder! Vamos fazer um super teste agora do Game Stick Lite. Nós vamos testar o emulador SFC, que é o Super Nintendo. Vamos jogar aqui beisebol, não... Vai lá, qual o jogo mais velho você acha que tem? De que ano? 1990. Eu vou 85, mais ou menos. Aladim. Já jogou Aladim? Não. Nunca jogou? Aladim é o clássico dos clássicos dos clássicos. Vou ensinar essa menina que só joga no celular, o que é um jogo de verdade. O cara mais brabo da época jogava Aladim, velho. Eu devo ter muito tempo. É sério, pô. Não tinha esse negócio. Olha lá, isso aqui que é jogo, velho. Eu já joguei no computador. Pisou em cima do cara. Aí tem aqui pra ele correr. Aqui, ó. Se você apertar X, ele vai correr. A, ele pula. B, ele joga. Y, não sei o que é que faz. E X, você vai correr, ó. Deixa eu ver. Aqui é R1, L1 também. E L2 não tem nada. Então, ó. Ó. Pra baixo, pra cima. Pisou. Aqui, ó. Espera o cara sair pra você. Agora, já viu? Qual é o jogo, velho? Que você pisa na cabeça do cara pra subir numa janela. Já viu uma coisa dessa? Uau. Tra. Tem que pular, dizia deles. Porque eles tinham subido. Sim, Aladim Andrão. Tome. Isso. Isso aí, garota. Boa. Esse vaso morde também, né? Eu consigo pular. Tem que jogar a maçã no cara. Nesse balde aqui tem maçã. Aqui, verde. Aqui, ó. Como é que desce? Desce, ainda bota pra baixo. Pisa no balde. Maçã. Aí a maçã você atira nos caras. Aí você pula. Isso. Tem que subir. Pega. Pega uma vida. Pega a vida. Ok. Agora você sobe. Sobe lá, sobe lá. É melhor. A mesma coisa. Tá. Volta. Pula. Sobe. Ó lá em cima. Aí. Aí ali é uma vida. Uma vida não. É. Continue. Quer bater a cabeça no negócio. O cara tá atirando flecha ali. Você sai logo daí. Sobe. Sobe. O cara vai tirar a flecha. Pra cima. Ah, tá. Pra cima. Ok. Pronto. Pula ali. Corre. 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 Sobe. 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 Beleza. Corre. Eu vou morrer. Por que eu caio aqui? A Naja te pega, viu? Pula na cabeça dela. É. Ela pode jogar maçã também. Boa menina. Pega esse negócio aí que tá voando. Corre. Pega. Pega. Pegou. Boa. Não. Tu não. O cara te comedia. A flecha também. Boa. Joga a manga no cara. É. Vai. Joga. Joga. Você sai. Ah, eu peguei. Zerou. Zerou o Aladinho, velho. Rapaz. Eu nunca passei da primeira fase. Isso é muito triste. Aqui tem... Vai girar ali, ó. Paragina. Estrelinha tem o que? Estrelinha. É o menor prêmio que tem. Parra. Ah, eu vou lhe ensinar como é que se faz. Isso ali. Ó. Subiu aqui, ó. Ó. Uau. Oxi. É o que eu só tinha ouvido. Ó. Eu faço assim com esses caras? Assim com esse o que? Ó lá, ó. Pisou. Pegou pergaminho? Ó. 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 Vem aqui, cara safado. É o que vai ser no YouTube? Safado. Esse macaque não viu o cara em muita coisa, não? Ele não socou com ele Ele não foi morado Só se... Aprenda, vô com o mestre Aprenda com o mestre A pula e pra cima sobe A pula e pra cima sobe Começou bem Pula e pra cima sobe Massa, tu tem um cabo, corre o olho aí Agora ele tem que pegar o pregamento Ou não, já pegou, mas pega lá Tu tem que meio que pular pra sair e subir, senhor Vai-te embora, vai, vai, vai Sai do jogo Ó, o cara vai jogar o negócio aí O cara ainda deu risada Ele vai jogar outro aí, vô Pula, pula Pula, se sai daí Esse foi o teste do Aladdin, grande líder Esse jogo é muito bom Tá, e na que não se deu bem Você viu aí que eu me saí muito melhor do que ela Coloca aqui, grande líder, nos comentários Qual o próximo jogo você quer assistir aqui Que a gente vai trazer pra você Se você gostou desse game chique Eu vou deixar um link aqui na descrição É só você clicar nesse link Que você vai ser direcionado para o nosso canal E se esse vídeo te ajudou só um pouquinho Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal Porque no próximo vídeo Eu vou trazer um teste do Super Mario, grande líder Até o próximo vídeo e fui!